Oi gente, aqui tá falando o senador Magno Malta e tô falando indignado, revoltado, com milhares de brasileiros nessa hora. Então o Brasil não tem mais limite pra nada, e você certamente ficará indignado. Agora, estão colhendo assinaturas na Câmara pra fazer a CPI da Lava Jato. CPI da Lava Jato. Eles agora, os investigados, vão investigar quem os investiga. Eles vão investigar a Polícia Federal, vão investigar o Ministério Público. Quem é? Vai convocar quem? Com que autoridade moral pra que tipo de investigação? Qual é a razão que a Lava Jato criou na vida desses cidadãos? Onde a Lava Jato os desonrou? Onde a Lava Jato roubou ou tirou ou subtraiu qualquer coisa da nação brasileira? Nossa, olha, é uma anomalia, é um bicho de sete cabeças. É o poste mijando no cachorro, sabe? É o burro da carroça batendo no chicote. É um negócio de maluco isso. Então a nação brasileira precisa se levantar, os homens que vêm precisa se levantar. Eu quero chamar os senhores parlamentares que não concordam com isso, senhores senadores, sabe? Que têm responsabilidade com o povo, responsabilidade com o Brasil. Que vier pra isso, que grave, que põe nas redes sociais, que se levante. É preciso fazer isso. Eu vou me pronunciar amanhã na tribuna do Senado, mas há momentos como esse que a minha mente não consegue, de tão indignada que fica, alcançar o nível de malandragem, o nível de safadeza, de inconsequência de uma ação como essa. Toda a CPI é instalada com o fato determinado. Eu quero saber qual é o fato determinado para essa CPI da Lava Jato. O que os senhores vão convocar? Sérgio Moro? Ah, é? Vai colocar no banco dos elfos? Vai convocar o Ministério Público Federal? Vai convocar o Bretas? Vai convocar quem vocês vão convocar? A Polícia Federal, que tem provas e provas em cima dessa canalhada que assaltou o Brasil? Então é o fim do mundo. Eu conclamo a você que tem fé, como eu, vamos orar pelo Brasil, você que reza, reza pelo Brasil, quem torce, torce pelo Brasil, né, e vamos fazer uma pressão para que essa indignidade não se estabeleça, porque será um ridículo. No Brasil se tinha antigamente carnaval fora de época, né, agora nós temos carnaval, é uma ofensa, né, para quem gosta de carnaval, todos os dias, né, todos os dias. Não pode nem se falar em palhaçada, porque ofei os palhaços, né, uma coisa absurda como essa, uma anomalia dessa natureza. Somos todos Lava Jato, a Lava Jato é patrimônio do Brasil.